Olá, Secrets! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho-vos mostrar como aplicar as famosas tatuagens metalizadas em um conjunto-dia, perfeito para um festival ou sunset. As tatuagens temporárias são perfeitas para quem gosta de acessórios ou simplesmente quer experimentar uma nova tendência divertida e irreverente. O primeiro passo é adquirir as tatuagens. Eu, no meu caso, optei pela loja portuguesa Wondertet e deixo o link na descrição para quem estiver interessado. Recorta o desenho pretendido e pressiona no local desejado. Em seguida, com um pano úmido, molha até o papel descolar por completo. As tatuagens duram até 7 dias, mas se desejares, podes removê-las com algodão embebido em álcool. Para o meu conjunto, optei por algo irreverente, mas super confortável e fresquinho para os dias mais quentes. Os meus calções são da Chinesite. O meu fato banho maravilhoso é da Rose Wholesale, que foi super em conta e tem excelente qualidade. Por fim, o meu kimono e colar são da Lookbook Store. Para completar o look, para um festival, eu optava por umas botas com atacadores ou então uns ténis bem confortáveis. E este foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E é claro, vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. E os conselhos que eu normalmente dou nesses casos de ansiedade ou até mesmo às vezes com coisas básicas do dia-a-dia. Por exemplo, eu hoje de manhã fiquei tão estressada e tão abalada com as coisas que tinha para fazer que desadei chorar. E às vezes isso acontece. Ah, isso acontece imenso às vezes. Acontece imenso. E nós temos que saber controlar isso.